A partir dessa história não era só nós que tavam se... Então são tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são vidas, quebradas, são ruas e ruas Virando trincheiros e trombar Nós vai cobrar Que é o outro ente no dente A chapa é quente 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 A chapa é quente Quente A chapa é quente Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Corugunta onde vai Corugunta onde vai Corugunta onde vai Considerado um dos artistas mais promissores do território nacional O MC que foi fez novo acordo representado no festival Corugunta onde foi O MC que foi O MC que foi O MC que foi O MC que foi Eu campei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Sabe que está onde eu tô Não confie em ninguém, não Pinheiro no bolso Meu custo todo cancelou Foi antes do show, antes do show Bem antes do pute Estava com meus bro Antes do hype, os empejou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok, eram vingos abissais Mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro igual mato igual corais Tubarão vorais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Busque-me nos temporais Vozes ancestrais Não se mede coragem em tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa dos pangos Aqui com essas regras que me impuseram Era o nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vê na rua que a rima fizeram Ó a base na pasta, o undão arrasta Milhão me acasta, voa, bum bum Afasta, pasta, mente arrasta Vibra, recalibra o lung Igual cineasta, eu busco a festa Eu busco a festa, eu busco a festa Mira a testa, eu mando o c*** Masta, eu decido se cês vão lidar com o king Ou se vão lidar com o congue Tem ouro tipo asteca, vim da vida seca Tudo era o saara, o saara, o saara Abundância, meta, tipo m*** Sou Thomas Sancara, tem cara e repara Fique recém-nascido, secado de m*** Mescla de vivara, Guevara, Lebarra Minha cadeira tá ficando com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Estou em pé, eu tava velha nessa caravela Sério, parabéns, aquele cara não tem perspectiva Eu subo quebra tudo e ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito, traga a mão de ch** E eu ando através dos humanos Sou eu mirando e matando a r** Só quem brigou a morte pela norte, saca Que nunca foi forte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a velha se acumula só da telha Eu pastorei a negra ovelha que o agulho espersa Polinização bauta a conversa Até que nos chamem de colorização reversa Diz-se Tem dor que perdurará Muita ódio perturbará A missão é recuperar Recuperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca Os preto não chora mas não levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta, levanta, não canta, não Atenção na nossa ascensão A obra sai Não tem outra opção Até tá tudo em braço Lindo sem sabão Com a partida agora é papo reto Sem futei Olha direto nos olhos do preto Sem jossai Dizem que eu prosseio Meta pra mim nem tudo sai Chegai, ai rimai, ai ganhei, ai correi Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Aonde eu vou Sei que não foi sorte Sei que está onde eu tô Mão no rumo Moriquinho pequeno Moriquinho pequeno Moro luta Onde vai Eu vou Pela voz dos ancestrais Somos maior Pois basta Só Só é Segui Era um cômodo, incômodo Sujo como dragão de cômodo Úmido Eu Homem da casa aos 6 anos Movo do canto Todo ter bem Gordo Pronto pro lodo Tímido Somos reis